eu acho que esse problema do ISG é o seguinte é parecido, é o problema que eu vejo da hipocrisia de querer salvar o mundo com o dinheiro dos outros e também se beneficiando disso eu não tenho cara, eu quero um mundo melhor para os meus filhos, eu quero um mundo em que a sociedade seja mais justa, a sociedade seja mais equilibrada e as prioridades da sociedade sejam prioridades que geram equilíbrio agora deixa eu dizer uma coisa, a gente gastou trilhões nesse processo nos últimos 20 anos sabe quanto você aumentou de matriz eólica e solar no balanço da economia global quase nada, não tenho número aqui, posso correr quem sabe estava vivo, você aumentou 2 para 4%, 2 para 3 alguma coisa por cento, 1 para 3 é nesse nível de magnitude que você está falando então você está definindo o dinheiro de taxpayers de pessoas que pagam impostos porque você tem uma certa visão de como as coisas serem feitas ou porque aparece, porque cara aquelas painéis solares e pais eólicas parece bonito na foto e quando você mede só com um percentual do seu grid elétrico você consegue dizer coisas como nossa, agora 10% do meu grid elétrico é solar eólica só que o teu grid elétrico é 16% do consumo total de energia 84% está vindo de outro lugar e ali não tem solar eólica e você, eu acho fantástico que a solar eólica tome o máximo de market share possível que carros elétricos tomem o máximo possível mas quando você decide que subsídios vão para essa área você está salvando o mundo com o dinheiro dos outros tudo bem que você é o representante eleito mas eu acho que muita coisa está sendo feita a gente falou do Brasil de estado sequestrado você acha que não acontece lá fora? você acha que esse direito que esses benefícios as pessoas começam a viver deles e não querem continuar agarrando esse benefício a qualquer custo mesmo se provado que aquilo não vai adiantar para o planeta como um todo? porque cara, quando você está falando que você teve o maior organismo de produtividade histórico de solar eólico nos últimos 10 anos você teve material barato aquilo ali é aço, é cobre energia para você botar aquilo lá você teve aquilo barato e mesmo assim você mudou marginalmente marginalmente por duas décadas o total da energia que você gasta carro elétrico tudo subsidiado você sabe quanto você tira das emissões globais se todo carro de passeio hoje no planeta virar elétrico todos viraram elétrico e você passou a alimentar eles não com carvão não com gás você passou com energia hidrelétrica sabe quanto desaparece o total de emissão do planeta? 8% você sabe desse número? não sabe que nenhum eleitor sabe? sabe que ninguém sabe desse número? e quando eu menciono esse número as pessoas olham para mim com incredulidade porque é 16% de todo transporte mas isso inclui caminhão que você não consegue substituir avião navio 8% são todos os carros de passeio cara isso é isso está aqui 5 anos de crescimento da Índia e você mata todos os carros de passeio do mundo você faz o offset porque o que gasta muito carbono tem muita coisa que gasta muito carbono tem coisas por exemplo siderurgia gasta muito carbono cimento tem várias coisas que são fontes de carbono enormes em que a gente ainda não tem tecnologia para substituir então eu quero só dizer o seguinte quando você decide como o dinheiro dos outros vai salvar o mundo informa os outros o que realmente vai acontecer informa os outros que parece bonito na foto o teu Tesla andando na rua mas não vai salvar a situação informa os outros que é bonito aqueles painéis solares mas aquilo não vai mudar a situação para 2050 e se realmente os cálculos estão certos e a temperatura sobe x ou y em 2050 ou você toma decisões que vão afetar a vida de milhões de pessoas e você não teve coragem nem de tomar para eles pagarem um pouco mais para o petróleo ou você vai ter que mitigar se realmente vai acontecer você vai ter que mitigar sabe o que é mitigar é tomar decisões como a gente toma em vários outros lugares que regiões vão ser mais afetadas como vão ser afetadas quanto dinheiro vai custar a gente vai ter que começar a pensar em mitigação porque você não teve coragem eu estou falando do fato você não teve coragem de chegar para o teu eleitor e dizer assim cara você vai pagar 40 dólares a mais para o barril de petróleo desculpa mas é para eu tirar a Rússia disso aqui você não teve coragem de fazer isso você não teve coragem de dizer para o seu eleitor que o PIB porque se você começar a tirar tudo que gera carbono cara você vai ficar muito assustado se você tirar tudo que gera carbono não é o carro de passeio você vai mudar a vida desse cara dessa maneira você tem capacidade para isso você não vai você não conseguiu fazer ele pagar 40 dólares para um barril de petróleo a mais cara entendeu então eu já olho para os meus filhos como é que a gente vai mitigar eu vou ser sincero com você eu estudei muito esse assunto eu não sei se os efeitos são tão dramáticos quanto as pessoas que querem vender fundo ESG querem fazer você acreditar porque isso é uma outra coisa porque isso é outra coisa as pessoas tomam cuidado com as decisões que as pessoas tomam pensando no próprio bolso toma cuidado eu sei que o caminho provável é a gente começar a mitigar e talvez isso seja uma melhor utilização do dinheiro das pessoas e melhor para a vida delas do que porque você fazer uma transição energética o Bill Gates mostra isso no livro dele a partir do momento que você descobriu a tecnologia são 20, 30 anos para você aplicar 20, 30 anos já passou de 2050 então você não tem a tecnologia e em 20, 30 anos você não vai conseguir aplicar ela e a gente demoniza o nuclear que é a única tecnologia possível que a gente conhece hoje que pode fazer isso fora o nuclear a gente não tem tecnologia nenhuma que possa fazer isso então as pessoas olha só é perigoso quando as pessoas dizem assim vamos fazer investimento solar e eólica daí mede pelo percentual que é de energia elétrica do grid tenta te convencer que aqueles subsídios estão fazendo uma diferença e quando você olha no agregado da geração de energia do planeta você continua com 85, 86% que é baseado em carbono nuclear um pouco quando você chega a sua área de óleo você está falando de números inferiores a 5% depois de décadas de investimento entendeu então cuidado quando as pessoas usam o seu dinheiro e querem te convencer daquilo pede mais número pede para analisar mais os números pede para saber mais tem várias empresas no mundo que eu parei de investir quando eu percebi que elas queriam salvar o mundo com o dinheiro dos outros quer salvar o mundo salva com o teu dinheiro não salva com o dinheiro dos outros no final das contas minha concepção esse processo tem a potencial de fazer mais mal do que bem para a sociedade porque você vai se enganando que naquele caminho você vai chegar lá você não vai chegar e eu talvez você tem que pensar de trás para frente se isso realmente pode acontecer em 2050 como é que a gente pode mitigar isso da melhor maneira possível eu vou te dizer não é que o Al Gore eu acho que já aprovou eu sempre falo isso ah o nível dos oceanos está subindo está subindo desde o desgelamento da última era do gelo 10 mil anos atrás está 15 mil anos atrás continua subindo sobe um pouco mais rápido hoje sobe mas continua subindo não cria situação catastrófica na verdade o yield não caiu eu vejo pessoas falando que yield está caindo em produção agrícola não está caindo porque na verdade a maior perda que você tem em uma produção agrícola normalmente são as geadas no começo e no fim porque você planta está quentinho no meio do 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 crescimento o crescimento está quentinho o perigo é a colheita e o plantio porque não está quente o suficiente no hemisfério norte eu já vi estudos que dizem que yield subiu porque você está evitando a geada do começo do plantio e a geada do final da colheita então calma vamos com calma nisso tudo eu moro em frente eu moro no Rio de Janeiro tá querido ninguém é mais interessado no nível do mar do que eu posso te garantir tá certo bom estou vendo que a sua opinião mudou pouco sobre esse jeito eu só não quero as pessoas enganando os outros dando dado errado tá e se fazendo de virtuosas quando na verdade quando você olha o dado em si a gente vai bater numa parede de 2050 nada do que a gente está fazendo hoje vai resolver 2050 tá e na verdade a gente já provou que se é para mudar a qualidade de vida das pessoas com isso você os políticos não tem força eles não tem força nem para o óleo da Rússia eu vou mudar a vida agora você não vai mais comer tal tipo de comida porque tem muito carbono agora você não tem mais aço porque não tem muito carbono agora você a gente não conseguiu mudar nem o preço do petróleo para isso o que? sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? o que custa se inscrever deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo além disso você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças então faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui e se inscreva-se